Olá, alunos da EJA! Bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Karine Brandão. A nossa aula de hoje tem como tema Sistema Locomotor Humano. Então a gente vai entender um pouco mais sobre esse sistema hoje. Trago aqui a figura de Odete Fátima Machado da Silveira. Ela que é geóloga brasileira, pioneira nos estudos geológicos e geofísicos da região norte do Brasil. Uma das primeiras mulheres cientistas da região norte a participar de comitês científicos da região e nos Ministérios da Ciência e Tecnologia do Meio Ambiente. Uma das primeiras mulheres a embarcar em um cruzeiro científico para o Alasca e uma das primeiras especialistas em geologia e geofísica marinha do Brasil. Então, reconhecendo essas mulheres, cada aula vai tentando apresentar para vocês, mulheres cientistas, mulheres que são representatividade para a gente, que são figuras importantes na nossa história. E aqui hoje nós estamos reconhecendo e tendo a representatividade dessa mulher cientista, que é Odete da Silveira, tá bom? E aí, para a nossa aula sobre o Sistema Locomotor Humano, eu trago essa música que eu acho que é Vado, tá? Se fala assim o nome desse compositor. Que se chama Esqueleto. E aí, um trechinho da música diz assim, Agradeci, agradeci o amor e o esqueleto de uma folha seca. Voa, voa, voa ao sol. Agradece o amor à folha seca, agradece o amor à maravilha seca. Então, por que tem que estar falando de esqueleto, mas não sistema locomotor? E o que é esse sistema locomotor, então? Afinal, é isso que a gente vai descobrir hoje e conversar um pouquinho aqui. E aí, para objetivos das nossas aulas, nós temos concluir, com base na análise de ilustrações ou modelos, que os organismos são complexo arranjo de sistemas com diferentes níveis de organização, localizar, nomear e representar graficamente, né? Aqui por meio de imagens, parte do corpo humano, órgãos, sistemas e explicar suas funções. Um terceiro objetivo, deduzir que a estrutura, sustentação e movimentação dos animais resultam da interação entre os sistemas muscular, ósseo e nervoso. E o quarto, reconhecer o funcionamento dos músculos e ossos como sistema de sustentação e locomoção no ser humano. Então, estão começando a entender, porque a gente teve essa música falando sobre o esqueleto, porque o nosso sistema de funcionamento com os músculos e ossos é que vão formar esse sistema locomotor. E aí, uma tirinha para nós aqui, ó, o Baratox me deu superpoderes. Eu estou vendo o seu esqueleto. Inseto tem esqueleto do lado de fora, Panaka. É? Então, o que acontece aqui? Nós, no nosso corpo, nosso esqueleto, ele é interno. Mas existem seres vivos, né, na natureza, como, por exemplo, os insetos, que têm exoesqueleto, ou seja, o esqueleto que dá sustentação ao corpo deles, está fora do corpo, como se fosse uma armadura, certo? Para esses seres vivos. No nosso caso, o que nos sustenta, né, que é o nosso esqueleto, ele é interno. Tá bom? E aí, minha pró, o que é, então, esse sistema locomotor? Esse sistema locomotor, ele é a combinação de dois sistemas que atuam juntos, garantindo um movimento no nosso corpo. Quais são esses sistemas? O sistema ósseo, né, esquelético, e o sistema muscular. Tá bom? Então, é essa atuação conjunta, combinada, desses dois sistemas que vão permitir que nós possamos nos movimentar. Tá certo? E aí, falando do sistema esquelético, ele reúne conjunto de ossos e estruturas, formadas a partir de cartilagens, tendões e ligamentos, que permitem a movimentação do corpo, a sustentação, o apoio para músculos, a proteção de órgãos vitais, além, é claro, de servir como um local de armazenamento de substâncias, como cálcio e fósforo, e produzir células sanguíneas, que é um pouco das funções dele que a gente vai entender mais aprofundado já já. Então, esse sistema esquelético, né, ele é formado por ossos que estão unidos, certo? E então, um indivíduo adulto, né, tem um esqueleto formado em média por 206 ossos, tá? E que estão unidos, através de quê? De articulações que formam o que a gente chama de esqueleto. Então, entre os ossos vão ter articulações, certo? E essa somatória, vamos pensar assim, desses ossos com essas articulações, é que forma o nosso esqueleto, o nosso sistema esquelético, tá bom? E aí, o nosso esqueleto, né, ele pode ser dividido em um esqueleto axial e apendicular. E qual a diferença? Ó, axial, pense como se fosse algo assim, central, certo? Um eixo central. Então, qual é o eixo central do nosso sistema esquelético, do nosso esqueleto? Vai ser o nosso crânio, certo? E a nossa coluna vertebral, ok? Já quando a gente pensa no esqueleto apendicular, é tudo que está, vamos dizer assim, entre aços, pendurados ou anexados a essa estrutura central. Que são o quê, minha pró? São os nossos braços, tá? Os braços, mão, a bacia, o que a gente popularmente chama de bacia, né? Que é a nossa pélvis, as nossas pernas, tá bom? Então, toda essa estrutura, que não é central, cabeça e coluna vertebral, crânio e coluna vertebral, vai ser apendicular. Beleza? Tranquilo até aqui? E aí, quais são as funções dos ossos, né? O que esses ossos têm de tão importante? A gente já viu um pouco dentro da função, né, do sistema esquelético, mas vamos aprofundar. Por exemplo, os nossos ossos, eles têm função de sustentação e suporte. Por quê? Porque se a gente observar aqui, sustenta os tecidos moles e ajuda na fixação dos tendões. Então, o nosso corpo, o nosso intestino, né, a partir da nossa barriga, toda ela está sustentada pela nossa pélvis aqui, ó, que sustenta, né? Junto com, também, essa estrutura de proteção, que é uma outra função do nosso sistema esquelético, né? E o dos nossos ossos, essa proteção das estruturas e órgãos vitais, que a gente tem aqui. As nossas, né, a nossa caixa toráxica, né? Que protege pulmões, protege o nosso coração, e o nosso crânio, que protege o nosso encéfalo, né? Então, tudo isso, todas essas funções dos nossos ossos, né, do nosso sistema esquelético, vai nos auxiliando a entender que, sim, ele não é só, não está aqui por um acaso, né? Ele tem funções. E uma outra função é de movimentar. Por quê? Porque os nossos ossos, atrelados, combinados com os nossos músculos, tá, vão nos permitir a ação, vão nos permitir o movimento do nosso corpo. Além de tudo isso, é nos nossos ossos que está armazenada a medula óssea, tanto a vermelha quanto a amarela. E essa medula óssea, ela é essencial para a produção do nosso sangue, né, das nossas células sanguíneas, tá? Então, as nossas células de defesa, as nossas células, os nossos glóbulos vermelhos, que são as nossas células responsáveis pelas trocas gasosas, né, todas elas são produzidas na nossa medula óssea, tá? E a nossa medula óssea está onde? Dentro, armazenada dentro dos nossos ossos. Então, os nossos ossos têm muitas funções. E uma última função que a gente pode considerar aqui, né, é armazenamento de sais minerais. Então, o cálcio e o fósforo, né, são substâncias que são importantes no nosso corpo e que o nosso corpo precisa, inclusive os nossos músculos precisam, e para a produção de energia, para que os movimentos, né, aconteçam no nosso corpo. E onde é que está esses sais minerais? Eles estão armazenados nos nossos ossos, tá? Tá? Tranquilo? Então, já vimos aqui que os ossos têm diversas funções, né? Os ossos, eles podem ser classificados, ter classificações. São considerados ossos longos, como, por exemplo, o fêmur, né, que é esse osso que fica aqui na nossa coxa, o maior osso do nosso corpo, né? O fêmur, ele vai ser considerado um osso longo por quê? Porque se a gente observar, ele tem um comprimento maior do que uma, do que a largura, tá? Nós temos ossos curtos, como, por exemplo, os ossos aqui, os carpos da nossa mão, né? São ossinhos pequenos, tá? Nós temos ossos irregulares, como os ossos das nossas vértebras, então ele não tem um formato bem definido, né? Vamos dizer assim. E temos os ossos planos, como, por exemplo, as escápulas, tá? Ok? Então, nós temos classificações diferentes dentro dos ossos. O tecido ósseo, pensando um pouquinho agora mais a fundo, olhando pra esse tecido, né, dentro do tecido ósseo, nós vamos encontrar um tecido ósseo compacto e esponjoso. Mas, a gente tem que entender que os ossos, eles são formados essencialmente pelo tecido ósseo, né, que é um tecido conjuntivo, e a gente já viu sobre isso, duro, com 1,87% de fósforo e cálcio. Então, tem uma quantidade considerável, se a gente for pensar, né, nesses nutrientes, nesses micronutrientes, que são os sais minerais, no nosso corpo, do qual o aspecto é compacto ou esponjoso. Então, o nosso tecido ósseo, ele pode ter esse aspecto compacto e esponjoso. Qual a diferença? O tecido compacto, né, ele é constituído de delgadas, o que é que é delgadas? Fininhas, fininhas lâminas, né, de ósseas, que se sobrepõem umas às outras, unindo-se intimamente em torno de um centro. O que isso quer dizer? É como se tivessem várias camadas, umas sobre as outras, camadas bem finas, certo, de lâminas ósseas, que ficam juntas, tá, dentro, ao redor, né, que se sobrepõem em torno de um centro, certo? Que é como a gente pode observar aqui, ok? Nessa primeira imagenzinha. Então, e aqui numa micrografia, certo? Aqui é um osso mais compacto, percebe? Que ele não tem tantos poros, tantas aberturas, né, tantas cavidades. O que é já característico do osso, né, da estrutura esponjosa. Por quê? Porque são delgadas lâminas que se dispõem de modo a formar pequenas cavidades. buraquinhos, tá vendo? Aqui. Essa é a estrutura da parte, né, do osso que é esponjoso, tá? Então, a gente tem osso esponjoso e compacto. Então, tem regiões desse osso, que normalmente é muito mais visto, essa estrutura em ossos longos, tá? A gente vai ter uma parte esponjosa e uma parte compacta, né? Uma composição, um aspecto mais compacto desse osso, tá bom? E tudo isso tem a ver com o quê? Com a organização desse tecido osso, certo? E aí, quando a gente olha aqui, né, os ossos longos, eles têm mais desenvolvido uma das suas dimensões, que no caso, eles têm um maior comprimento do que uma largura. constitui uma espécie de cilindro, do qual podemos distinguir uma parte central, dita como corpo ou diáfise, que é essa parte central aqui do osso longo, certo? E duas extremidades, chamadas de epífises, que são essas partes aqui, ó. As epífises são as extremidades do osso longo, tá? Que as epífises podem ser epífise proximal ou distal. Próxima de onde esse osso vai estar inserido e mais distante de onde ele vai estar inserido, onde ele vai estar conectado, certo? E aí, a gente consegue observar o quê? Que nessa parte da epífise, percebe aqui os buraquinhos, né? A gente percebe, então, que essa estrutura aqui é do moço, né, de um tecido ósseo esponjoso, e a parte central da diáfise, ela vai guardar um tecido mais compacto, né? Tranquilo? Tudo certinho até aqui? O que a gente observa também? Que a nossa medula óssea, ela vai estar aqui nessa parte, né, da epífise, né, dessa parte mais porosa do osso, né, dessa região esponjosa do nosso osso, certo? E na parte compacta, né, a gente tem a medula óssea amarela, tá bom? E as articulações, Pró, o que que elas são, né? As articulações, elas vão existir no local onde dois ossos estão em contato. Então, tem um osso aqui e um outro, né, esse contato entre os ossos vai ter uma articulação, certo? Nelas pode ser possível ou não realizar movimentos, porque existem articulações que vão ser móveis, como as articulações que nós temos nas pernas, né, joelhos, tá? Semimóveis, pernas, braços. Semimóveis, nós temos a nossa coluna vertebral, que tem um movimento, certo? A gente vai pra frente, pra trás, pra um lado, pro outro, mas a gente não faz um movimento tão grande assim, e a gente vai ter ossos, desculpa, articulações que vão ser imóveis, como as articulações do nosso crânio, tá? Elas não são móveis, ok? E aí a gente tem que entender por que que, então, Pró, existem essas articulações. Elas estão a importar só porque um moço encontrou outro? Imagine o seguinte, os nossos ossos, tem dois ossos aqui, tá? Vamos pegar um exemplo da minha mão. Quando a gente vai se movimentando, se não tivesse essa articulação, que serve como uma estrutura que vai amortecer o movimento, e evitar o quê? Esses ossos todo dia se movimentando, um no outro, um no outro. O que pode acontecer? Pode acontecer fissuras, pode acontecer um desgaste desse osso. E pra que evite o impacto e o desgaste nesse osso, nós temos a articulação. Então, pensa que entre aqui as minhas mãos, nesse movimento que eu tô fazendo, é como se tivesse um pano ou uma estrutura meio gelatinosa que faz com que esse movimento aconteça de uma maneira fluida, né? E sem grandes impactos. Ok? Tranquilo? Vocês sabiam, né? E aí agora eu queria falar com vocês um pouquinho sobre as articulações e os ossos, né? Você sabia que no momento do nascimento, uma criança apresenta mais ossos que um adulto? Então, um bebezinho recém-nascido tem mais ossos do que um adulto. Vocês sabiam disso? Por quê? Porque as crianças, né? Os bebês, eles têm muitos ossos e durante o seu desenvolvimento, esses ossos, eles vão se fundindo, eles vão se unindo. A gente percebe, por exemplo, aqui, ó, os ossos do crânio, né? Na cabeça do bebê. Então, a gente percebe vários ossos separados e tem uma espécie de uma abertura aqui, né? Que é o que popularmente a gente diz a moleira do bebê, tem que ter cuidado com a moleira do bebê. É o quê? É porque os ossos do crânio, eles ainda não estão fundidos, eles ainda não estão unidos, tá? E por isso que tem que ter todo aquele cuidado, certo? Então, em média, isso significa que o esqueleto de um adulto é formado por aproximadamente 206 ossos. E um bebê tem em torno de 300 ossos, tá? Só que esses ossos, eles vão ir se fundindo até o bebê, né? Que já vai ser aí um adolescente, quase adulto, tá com toda a sua formação óssea completa. Tranquilo até aqui? Deu pra entender um pouquinho mais sobre o sistema esquelético? Agora, a gente pensando no sistema muscular, pra gente começar a entender como eles se integram, né? Ossos e músculos, pra que esse movimento aconteça. Beleza? Então, no sistema muscular, os músculos, eles são os órgãos constituídos principalmente pelo tecido muscular. Especializado em contrair e realizar movimentos, geralmente em resposta a um estímulo nervoso. E aí a gente começa a entender aqui, o movimento que os meus músculos fazem de contração e de relaxamento, ele vai acontecer devido ao quê? A impulsos, a estímulos do nosso sistema nervoso. Por isso que eles estão conectados, tá bom? E nós já vimos na aula sobre os tecidos, né? Que existem três tipos, né? De tecido muscular. Tem um tecido muscular cardíaco, né? Que é o músculo estriado cardíaco, que nós vimos um pouquinho mais também sobre ele na nossa última aula sobre o sistema circulatório, né? Tem o músculo estriado esquelético, certo? E tem o músculo liso, ou não estriado, né? E a gente, nessa aula de hoje, a gente vai ter um foco, a gente vai ter um olhar mais apurado sobre o músculo estriado esquelético. Por quê, minha pró? Porque é esse músculo que vai estar inserido nos nossos ossos, no nosso esqueleto, tá bom? Pra que o movimento aconteça. Beleza? Tudo certinho? E aí, se a gente vai olhar, né, imagens microscópicas e o esquema, né, desenho esquemático desses tecidos, né? Esses tipos de tecido muscular. O tecido muscular liso, né, a gente não vê estrias, como a gente tá vendo aqui embaixo, né? Aqui a gente tá vendo, no tecido muscular estriado, a gente vê, ó, essas estriasinhas e vários núcleos, tá? Eles são multinucleados. Já no tecido liso, nós não temos estrias, ele faz um movimento involuntário, mesmo que a gente não queira, não tenha vontade, esse movimento acontece. E já no músculo aqui, estriado esquelético, o movimento, ele vai acontecer através da nossa vontade, né? É um movimento voluntário. Então, se eu movimento os meus braços, se eu movimento os meus dedos, é porque eu estou tendo o quê? Eu estou tendo, né, um movimento. Então, aqui, né, nós vamos ver foto microscópica, ou seja, vista no microscópio, tá? Do nosso tecido muscular. Nós temos dos três tipos de tecido muscular. O tecido muscular, aqui, o primeiro, é o liso, né? Aquele que não tem estrias, que faz um movimento, mesmo que a gente não tenha vontade, né? Um movimento involuntário. No meio, nós percebemos o quê? Tanto a representação aqui, uma foto microscópica, né? E um desenho esquemático, a gente vê as estrias, que são esses risquinhos, percebem? E a gente observa que o formato da célula é diferente, são células multinucleadas, ou seja, cheias de núcleos, né? Com mais de um núcleo, tá bom? E que tem um movimento voluntário. Esse movimento, ele vai acontecer, a depender da vontade, da nossa vontade, certo? Então, se eu quero movimentar o meu braço, se eu quero movimentar a minha mão, tá bom? Esse movimento, ele vai acontecer, certo? E se eu não quiser movimentar, eu vou ficar paradinha, não vai contrair nem relaxar aquele músculo, tá bom? E o último aqui, é o músculo estriado cardíaco, que tem estrias, assim como, né? Algumas estrias, assim como o músculo estriado esquelético, que vai ter mais de um núcleo também, certo? Mas que vai fazer um movimento involuntário, porque o nosso coração, mesmo que a gente não queira, ele não vai parar de bater, né? Ele não vai parar de contrair, de pulsar, certo? Tranquilo até aqui? Entendido um pouco isso, e relembrado um pouco isso, a gente vai ter um olhar específico sobre esse tecido muscular esquelético, tá? Estriado esquelético. E aí, dentro do tecido, né? Quando a gente olha o tecido muscular estriado esquelético, a gente percebe que ele vai estar inserido, ele vai estar conectado com o nosso osso, por isso esquelético, tá bom? Através de quê? Através do tendão, tá? Os tendões, eles vão fazer essa conexão, essa inserção do músculo com o osso, certo? E nós vemos que as células, que são aqui musculares, né? São as fibras musculares, elas vão estar organizadas como feixes, ok? E esses feixes musculares, né? Eles vão dar esse formato e permitir que o nosso músculo estriado, ele faça essa contração e esse relaxamento, ok? E aí, como é que acontece essa contração e o relaxamento muscular? Essa contração, ela vai acontecer através de um neurônio, ou seja, tem uma conexão com o nosso sistema nervoso, tá? O neurônio, ele vai gerar um estímulo para os nossos músculos e esse estímulo vai fazer com que as fibras musculares, elas se contraiam, tá? Ocorra um encontro, uma contração dessas fibras musculares e aí, então, ó, o movimento. E depois, o relaxamento, certo? Mais ou menos como a gente consegue observar aqui. E aí, a gente, nessa imagem, né? Nesse gifzinho, a gente consegue observar, tanto como as fibras, né? E os filamentos, porque existem os filamentos de actina e miosina que vão se encontrar quando há uma contração e depois eles relaxam, eles se afastam, certo? E a gente observa aqui o quê? A relação do músculo com os ossos, percebe? Quando o meu músculo aqui, né? O meu bíceps, ele contrai, o que que acontece? O meu braço, ele se movimenta, tá? Tranquilo? E aí, a gente tem classificações também nos nossos, no nosso músculo, quanto à sua função, tá? Nós temos músculos que vão ser antagonistas e outros que vão ser agonistas ou sinergistas. Qual a diferença? O que que tá acontecendo aqui? Que negócio é isso? Vamos pegar um exemplo, né? Do nosso braço, tá? Então, na frente do nosso braço, nós temos os bíceps, ok? Que é agonista. Então, quando? Ele que vai gerar o movimento, certo? Ele que vai contrair, certo? Quando o nosso bíceps contrai, o nosso tríceps, que tá aqui atrás, tá? O tríceps braquial, ele vai relaxar. Então, quando o músculo da gente, normalmente vão ter respostas contrárias pra que o movimento aconteça. O músculo vai precisar contrair e o outro relaxar nesse mesmo instante, tá? Pra que quando esse daqui relaxe, o daqui contraia, certo? Por isso que um é agonista e o outro antagonista. E o músculo aqui entre eles, que é o músculo braquial, ele é o sinergista. O que que o sinergista faz? Ele deixa estável o movimento, tá? Ele faz com que o movimento entre os músculos aconteça de uma maneira estável, tá? Ele estabiliza. Por isso que ele é sinergista. E a origem e inserção dos músculos? Como é que eles vão se inserir, né? Então, normalmente tem uma origem que é onde o músculo, né? O tendão, aqui ele vai se fixar no osso, certo? E essa região aqui, vamos dizer assim, é fixa, ela não se movimenta. E depois vai se inserir, né? Num outro osso. Pra que o movimento que é móvel. Então, por isso que quando o nosso bíceps, né? Ele se contrai, ele puxa esse osso que está aqui na nossa frente. Ok? Que está nessa região da frente, né? Por quê? Porque o osso, o bíceps, o músculo ele vai estar inserido aqui em cima no ombro, né? E vai estar, tem uma origem aqui em cima no ombro e vai se inserir no nosso osso posterior. Ok? Deu pra entender isso? Agora a gente vai fazer um pequeno exercício rapidinho aqui, tá? Então eu vou parar de compartilhar essa tela. Certo? E vou compartilhar agora um exercício no World Wall que nós vamos realizar aqui rapidinho. Tá bom? Nesse exercício a gente vai identificar onde é que está o esqueleto? É a escápula. Você já sabe onde está a escápula? A escápula é esse osso aqui, ó. Apendicular, tá? Tá nessa parte, né? Nessa divisão apendicular. E a clavícula é o que às vezes a gente chama de saboneteira, né? Ok? O esqueleto axial é aquele central. Qual é o ponto aqui onde a gente percebe que é central, né? A gente vê essa região aqui, ok? E a bacia ou a pélvis, né? Que a gente chama normalmente é o que? É essa região aqui, ó. Todas esses ossos, o conjunto de ossos aqui forma a nossa bacia. Ok? E o esqueleto apendicular é toda essa estrutura aqui em laranjinha, certo? Que, no caso aqui, vai estar representado nesse lugar. Beleza? Tranquilo? Agora, eu vou voltar, tá? Interromper aqui esse compartilhamento. Foi uma atividade rapidinha, só pra gente relembrar e entender. Pra gente ir finalizando a nossa aula. E então, a gente viu, fez esse exercício rapidinho, né? Resumindo a nossa aula, nós vimos o sistema locomotor, que é esse sistema responsável pelos movimentos no nosso corpo, que tem uma relação com o sistema, com os nossos ossos, os músculos e o sistema nervoso, né? Então, sistema esquelético, muscular e nervoso associados. Agora é a sua vez de fazer atividade, de buscar um pouco mais. Eu fico por aqui, peço que vocês se cuidem e até uma próxima aula. Tchauzinho!